Oi, bem-vindos ao Psiquiolística. Nessa aula eu vou começar já a falar sobre a cor vermelha. Nesses áudios, primeiro sobre as cores, eu vou falar das cores sozinhas. Depois eu vou falar sobre a mistura das cores. O vermelho sozinho vai ser a aula de hoje, aí depois o vermelho com azul. O que causa? O vermelho com laranja. Porque às vezes tem tratamentos específicos que a gente tem mais resultado quando as cores são misturadas. Mas a gente vai começar a falar sobre a cor vermelha. O vermelho é a cor mais quente de todas e também é a mais estimulante. Na natureza, se a gente for ver, essa cor ela tá no sangue, no fogo, nas flores, na plumagem de algumas aves e muitos frutos. E ela é também a cor do ferrugem, do ferro, né? E tudo a ele é relacionado. E aparece quando o organismo ele tá maduro pra alguma função. A maioria dos frutos, na verdade, eles ficam mais vermelhinhos assim quando tão maduros. E se a gente for ver, até nos animais, o pintinho, quando ele é criança, ele é amarelinho. Mas quando ele cresce e vira o galo, ele já tem lá a crista e o papo vermelhinho. Isso também é pra estimular e citar a fêmea. Então, a gente já pode notar aí o quanto o vermelho ele fala dessa presença, dessa cor. E ele emana essa energia. Mas, ao mesmo tempo, analisando ainda a natureza, esse vermelho ele fala muito da vida, ele fala... Mas, paradoxalmente, ele fala também da preparação da morte. Tanto que uma fruta madura... Vamos ver aí uma fruta. O morango. O morango, ele é verde. Só que ele vai ficando vermelho quando ele tá maduro. Aí, quando ele tá maduro, ele tá lá com bastante prano, ele tá pronto. Ele tá com bastante açúcar pra dar muita energia. Só que se ele fica muito tempo lá, ele vai amadurecendo e já é um processo dele de morte também. Então, a gente pode ver isso também de que nos seres multicelulares. O tempo de vida dele está muito relacionado com o tempo que esse animal leva pra começar a se reproduzir. Então, assim, o vermelho ele é também meio que uma cor que indica prontidão pro sexo e pro alerta da chegada da morte. Tá muito associado a isso, né? Se a gente for ver dentro dos animais. O nascer, a reprodução e a morte. O vermelho é como se ele falasse desse ciclo. Então, já é muito interessante pra gente analisar a cor desde aí todos os símbolos que a gente vê na natureza. Falar muito sobre as cores. A própria flor e a folha. Principalmente, a gente vê isso nas folhas no outono. Que muitas vezes elas se tornam vermelhas e depois pardas. Elas... Significa que elas já estão morrendo, já estão caindo. O fruto, como eu falei, né? Que fica vermelho, cai e apodrece. Mas, ao mesmo tempo, esse fruto que cai e morre e apodrece, ele serve de alimento pra semente. A própria menstruação, se a gente for ver, ela é uma perda de sangue natural pras mulheres. Só que, ao mesmo tempo, ela indica a morte de um embrião que não chegou a se formar. Ao mesmo tempo, ela tem muita nutrição naquele sangue. Aquele sangue tá cheio de vida. Por quê? Porque ele tinha todos os nutrientes necessários pro embrião. Então, a gente pode pensar no vermelho como isso. Como a morte, mas também a vida. Parece ser meio paradoxal, mas aí a gente vai atendendo, tá? O próprio vermelho vindo da luz solar, ele faz com que os grãos e os frutos amadurecem no verão. Ele aquece a atmosfera, o mar, a superfície do solo. Favorecendo a própria preservação da vida no planeta. Então, onde eu quero chegar é o equilíbrio do vermelho, tá? O equilíbrio do vermelho. O vermelho, ele é uma cor estimulante. A gente precisa. Só que, se a gente pega demais, a gente vai tendo um processo de envelhecimento. Se a gente for pegar uma pessoa que trabalha, que tem uma vida ativa, que, sei lá, faz exercício físico, que ajeita a casa, que vai no mercado, que faz comida. Ela é uma pessoa viva. Ela tá movendo energia. Se a gente para de mover energia, os nossos órgãos vão atrofiando, os nossos músculos vão atrofiando. A gente fica sem energia. Mas, se a gente trabalha demais, uma pessoa que trabalha o dia inteiro, que não para um minuto, que faz exercício físico pesadão, tipo Iron Man, sabe? Todo dia. Essa pessoa, ela vai entrar num processo de envelhecimento. Porque ela não... As células, elas não vão estar se regenerando. Tendo um sono, uma alimentação. Muitas vezes equilibrada e tal. Então, essa energia, né? A gente pode pegar como o vermelho. Então, se a gente pode pegar também pela energia do vermelho. Lembra que eu falei que o vermelho é a cor mais calorosa? Um organismo que tá morrendo. Que morreu. A pessoa, quando morre, ela fica fria. Fria, morreu. Não tem nenhum calor no corpo. E, ao mesmo tempo, quando a pessoa tem um calor bacana dentro do corpo, indica um metabolismo ativo, mais ativo. Mas, se for muito, muito quente, aí também vai indicar problema. Então, de novo, esse equilíbrio. Então, essa pessoa, ela pode ter acesso de raiva se ela ficar com muito calor no corpo. Ela pode ter alguma úlcera. Então, é sempre, sempre esse jogo mesmo. E o legal também da gente ver é que as cores que estão nos extremos, ou seja, o vermelho e também o violeta, eles pegam um pouco da onda anterior. Ou seja, o vermelho, ele pega um pouco da faixa infravermelha. E o violeta, ele pega um pouco da ultravioleta. Então, a infravermelha é o que os nossos olhos não enxergam. E a pessoa, quando ela está com essa cor vermelha muito intensa, se a gente for ver lá aqueles equipamentos eletrônicos um dia muito quente, e a gente colocar aquele equipamento, a gente vai ver que essa pessoa vai estar com o infravermelho forte no corpo. Então, a gente tem que lembrar um pouco disso. Dessas cores que é o início ou o fim, o violeta e o vermelho, elas vão pegar um pouco da próxima vibração. Inclusive, essa infravermelha não é só os aparelhos eletrônicos que podem ver. Quem tem clara evidência pode ver também. E tem alguns cromoterapeutas que preferem não usar o vermelho. O vermelho pode não parecer, mas ele tem muito preconceito na espiritualidade. O pessoal fala, não, vermelho não, estimula muito a sexualidade, vermelho não, a pessoa vai ficar com muita raiva. Só que a gente não pode negar essa energia que a gente faz parte da vida. Tanto que um dos maiores arquétipos que fazem a gente se desequilibrar hoje em dia que o mitólogo Joseph Campbell, eu gosto muito de mitologia, chama de a tentação da mulher. Então, a gente inconscientemente nega tudo que é da Terra. É muito fácil a gente falar, né? Ah, é materialista, o dinheiro tal coisa, o sexo tal coisa. Só que quando a gente faz isso, a gente está excluindo algo. E quando a gente exclui algo, ou inconscientemente esse algo vai aparecer em excesso para a gente, ou a gente vai negar uma parte da vida e a gente vai virar até apático. Então, a gente precisa do dinheiro. A gente precisa ter energia, a gente precisa às vezes se movimentar, correr, externalizar essa raiva. Não raiva agredindo os outros, mas raiva no sentido de expressar as nossas emoções. Tudo que a gente não expressa, a psicologia fala muito isso, vira doença. Então, é sempre bacana a gente expressar essa energia. Seja falando, seja pulando, seja alguma coisa assim. Então, eu indico usar o vermelho. A maioria dos cromoterapeutas, eles usam o vermelho, até porque o vermelho, ele representa muito o chakra base. E é muito bom para a gente trabalhar questões de medo, a questões de constipação, até a própria indigestão. Então, é muito importante, sim, a gente não excluir as cores. E isso acontece também porque algumas escolas de pensamento espiritualista, eles não trabalham muito com o vermelho, porque eles pegam, assim, alguns aspectos da realidade corporal e sentimentos e eles consideram como inferiores. E é muito bacana que a gente não entender nada sobre inferior e superior. Só coisas que a gente pode equilibrar. Quando a gente pega, eu falei isso no outro vídeo, né? A gente não pode usar o que a gente acha para fazer a gente ter preconceito de uma cor, achando que a cor é densa, alguma coisa assim. Porque, nesse caso, o vermelho, ele tem uma função primordial no estabelecimento de vitalidade nos órgãos. Tanto que, quando um órgão está parado, não está funcionando bem, a gente usa o quê? O vermelho, para aquele órgão ficar mais ativo. O intestino da pessoa está parado, a gente vai colocar o quê? O vermelho, para ela ir aos pés. Então, é muito bacana a gente ir desconstruindo também. E, realmente, a cor vermelha, se ela é usada em demasiado, a pessoa vai ficar com a energia sexual em excesso, provavelmente, e até a própria agressividade. Só que, aí, a gente vai equilibrando tudo na vida, né? É um assunto natural, assim. E, por esse mesmo motivo, que o vermelho foi, por muito tempo, rechaçado, teve até um cromoterapeuta, é um pouco famoso, o René Nunes. Ele preferiu substituir essa cor vermelha por rosa forte. Então, tem muitos cromoterapeutas que eles usam a cor rosa forte ao invés do vermelho. E, junto disso, na própria prática dele, ele colocava o rosa forte e, entre parênteses, ele colocava vermelho, para a pessoa saber de que estava substituindo o vermelho. Então, o mais bacana, quando a gente estuda esse vermelho, é a gente entender que ele é a chave para a compreensão dos efeitos fisiológicos, que é a ligação com o sangue, o calor gerado pelas reações químicas e tudo aquilo que eu falei. Lembram lá? Eu acho que foi na segunda aula, já nem lembro agora. Eu falei que o vermelho, ele tem onda mais longa do que as faixas do violeta, por exemplo, que é o que menos também penetra nos tecidos. E ele tem um efeito muito maior no lado psicológico. E, ao mesmo tempo, esse vermelho age muito diretamente no nosso aparelho circulatório e também nos nossos nervos periféricos. Ele vai atingir no corpo físico diretamente também nos órgãos e nas nossas estruturas internas, que é aquilo que eu falei. O órgão não está funcionando muito bem, coloca o vermelho. Só que no campo energético, que é o mais sutil, ele é onde ele tem mais intensidade. Então, uma coisa que é muito bacana é a gente sempre lembrar do lado físico, mas também do lado energético. Então, assim, a gente... Lembra que eu falei lá, eu acho que foi no terceiro vídeo, que a cor vermelha, ela é a que menos penetra. Isso fisicamente. Só que, através do nosso campo energético, ela vai influenciar bastante também. Então, é muito bacana a gente sempre olhar os dois lados. O lado físico, mas também o lado energético. Que, claro, a gente vai antes pesquisar, ver qual frequência a pessoa está precisando, no emocional e no energético, e aí a gente vai utilizar as cores necessárias. E aí, lembram que eu falei lá no início que a cor vermelha, ela representa o sangue? E o sangue, ele pode representar tanto a vida quanto a morte? E que isso a gente ia utilizar mais para entender todo o lado do vermelho? Isso a gente vê claramente na cromoterapia, quando a gente estuda exatamente o que o vermelho faz também. Assim, o sangue, ele traz mais nutrientes e mais células no sistema de defesa, que acelera o combate das infecções e a recuperação dos tecidos lesados. E ele retira mais rapidamente os detritos e as toxinas e as células mortas, que ajuda a desobstruir, a limpar e a revitalizar o local. Só que, se o local já estiver muito inflamado, congestionado e quente, essa aplicação da luz vermelha intensa pode provocar uma piora temporária, pois ela vai aumentar a quantidade de líquido. Então, a congestão local. Isso é muito bacana, porque tem alguns estudos que indicam que, se a pessoa está com um tumor e aí a pessoa colocar a luz vermelha em cima desse tumor, o tumor vai aumentar, até pela energia que a gente vai estar dando para aquelas células cancerígenas. E se a gente colocar o azul, nessa mesma pesquisa, falou de que ele vai ajudar. E se a gente for ver a cor azul, ele é uma antibactericida, é violeta também. Então, é bacana a gente sempre ver essa coisa da vida e da morte que eu falei. O vermelho pode provocar também um desconforto quando a pessoa está com dor, justamente porque ele estimula as terminações nervosas e ele aumenta a sensibilidade, que pode intensificar essa sensação de dor mesmo. Também as pessoas com tendência para pressão alta e problema cardíaco devem tomar cuidado com essa cor e evitar também a exposição prolongada para esses tons mais carregados. O vermelho induz a hipertensão, tanto pela via fisiológica acelerando a circulação e também através do próprio lado psicológico. E aí, aquilo que eu falei lá, de que o vermelho também ajuda na digestão, o vermelho, ao acelerar a circulação sanguínea, ele aumenta a velocidade com que os glóbulos vermelhos absorvem o oxigênio nos pulmões e aí levam a todas as partes do corpo. E acelera também a absorção e a distribuição dos nutrientes produzidos pela digestão e isso aumenta o nível da vitalidade do organismo como um todo, sendo útil nos casos de fraqueza, de pressão, de doenças debilitantes. E é legal aqui, quando a gente estuda, a gente vai pegando as chaves, porque, assim, eu acho que fica muito ruim para a gente decorar se eu falar assim, vermelho é bom para, bota a lista, fraqueza, depressão, indigestão, nananana. Só que quando a gente estuda e entende melhor, eu acho que, ao meu ver, assim, fica mais legal da gente entender. Eu gosto de ir estudando e entendendo, né? Não de falar, vermelho é bom para isso, isso e isso. E aí, o vídeo é cinco minutos, mas, enfim, né? O vermelho, ele serve também para, uma palavra que o pessoal gasta muito de usar é a própria desintoxicação, digamos assim, porque ela resulta no estímulo circulatório e nervoso e isso faz aumentar a velocidade de eliminação de todos os produtos indesejáveis mesmo do organismo. Tanto que, de modo direto ou indireto, esse efeito, ele também se manifesta através da pele pelo suor. O vermelho, ele fala do calor. O vermelho, ela é a cor que mais tem o calor. E quando a gente sente muito calor ou faz algum exercício físico, a gente começa a suar, que é o calor fazendo essa limpeza na gente. Então, a pessoa, ela está, como eu falei, depressiva, é falta de energia. Por isso que a gente usa o vermelho também. Outra forma de usar o vermelho são também com pessoas com anemia pelo próprio estímulo da medula óssea, para que ele produza mais glóbulos vermelho. A própria cicatrização de ferida pode ser eliminada. E todas essas questões, assim, a própria gordura ajuda a ser mais queimada. Só que é claro que a gente vai pegar e não vai, por exemplo, ver uma pessoa com anemia e aí falar, né? Ah, vamos então fazer só a cromoterapia. Essas terapias, que a gente chama de alternativa, complementares, complementares no caso, elas servem muito para a gente tratar o lado energético e prevenir essas doenças. Só que se a pessoa, às vezes, está com o físico muito acumulado, a gente não pode só trabalhar energeticamente, porque muitas vezes a pessoa ficou tanto tempo alimentando só um lado psicológico, usando só um tipo de energia que está muito no físico. A pessoa precisa tratar no físico, em conjunto com a energética. Então, claro que a gente não vai falar para a pessoa, ah, trata só aqui com a cromoterapia e nem precisa ir no médico. Então, a gente tem que ter sempre muito esse cuidado, assim, também. Outra utilização muito bacana é que esse efeito estimulante sobre os nervos pode ser aproveitado também para tratamento de paralisia. E também outros distúrbios resultantes de fraqueza do sistema nervoso. Para o pessoal aí que conhece um pouco da Ayurveda, o Doshavata, que fala de pessoas, basicamente, que têm um lado mental muito forte, que, às vezes, no físico, tem muitos processos de constipação, pode usar o vermelho, tá? Uma coisa muito bacana para a gente falar, desde já, é que a gente nunca deve aplicar o vermelho diretamente na direção do crânio. Porque um aumento da pressão sanguínea intracerebral, ela pode provocar problemas, assim, bem graves e repentinos. Pode dar, sei lá, desde uma dor de cabeça até um derrame, se for um excesso. E também o vermelho, ele é bacana ser evitado sobre ferimento em grande escala, né? Onde os vasos foram lesados. Quando a pessoa está com hemorragia também, a gente não deve colocar o vermelho. A gente vai entendendo, né? Se tem um machucadinho ali, cortou, bacana, assim, usar o vermelho. Mas se for um corte muito grande, a gente não usa esse vermelho. Por esse motivo, também, é muito legal a gente evitar, tá? O vermelho em mulheres grávidas. Então, essas são as questões mais fisiológicas do vermelho. Se a gente for ver psicologicamente, o vermelho, ele está muito ligado ao mundo dos instintos e das emoções mais primitivas. O vermelho, ele é a cor das necessidades básicas corporal. O medo, a fome, o conforto. E bioenergeticamente, esse vermelho, ele está relacionado à capacidade de armazenar e também de descarregar energias. Também, simbolicamente, ele fala muito sobre a vontade de viver, a autoconfiança, a firmeza sobre os próprios pés. Então, o pé no chão, a coragem, a assertividade, a capacidade de agir do modo a de se satisfazer de maneira saudável as suas próprias necessidades. Então, se a pessoa está com muita dificuldade de se sentir prazer na vida, que é a própria depressão, a gente pode usar esse vermelho, porque é muito bacana a gente satisfazer as nossas necessidades, né? De uma forma saudável. Se eu, todo dia, eu vou ir dormir, sei lá, às 10, vou acordar às 5 da manhã, porque falaram, e eu não vou estar dormindo bem, eu vou estar fazendo descaso com o meu corpo. Se, por exemplo, eu entrei em dieta e vou comer pouquinho, e muitas vezes o meu corpo, ele precisa de maior quantidade, eu vou estar também fazendo um descaso nele. Então, é muito bacana a gente ter essa compreensão. E ele também, ele culmina com essa capacidade de descarga energética e também emocional, por meio da própria sexualidade, por meio dos polos. O vermelho, ele é a cor das emoções, assim, mais intensas, a raiva, a paixão, a sensualidade, a irritação. Mas agora, se a gente pegar uma parte mais luminosa do vermelho, o rosa, o rosa claro, ele já fala do lado mais terno, do lado receptivo, das emoções. Então, isso também é bem interessante. E até é por isso, né, que eu falei lá em cima, que alguns cromoterapeutas não usam vermelho, eles usam rosa. Mas isso é uma crença muito limitante. A gente, como eu falei lá em cima, a gente precisa olhar, sim, para as nossas necessidades básicas. Então, é muito bacana a gente ver se a pessoa está com falta do vermelho, a gente vai usar o vermelho, sim. Não vai ficar, não, eu vou usar pouco vermelho, porque a pessoa vai ficar com a sensualidade muito grande, a pessoa vai ficar irritada. Se ela está precisando, coloca sim. E isso a gente pode ver também pelos alimentos. A gente pode usar também dos alimentos vermelhos para a gente fazer essa cromoterapia com a gente. A maçã, o morango, a cereja. Tanto que a cereja, ela é uma fruta sensualizada, né? Também a beterraba, o rabanete, o tomate. E é engraçado porque, olha só, o tomate, ele é vermelho. E tem alguns estudos que comprovam que se o homem comer tomate, vai ser mais provável dele ter menos chances de ter câncer de próstata. A ameixa vermelha e a ameixa é bom para quê? Para ir aos pés. E o vermelho, ele ajuda na própria constipação. Então, olha que bacana, é a cromoterapia nos alimentos. Há também a melancia. Se a gente for ver, estudar os minerais, as vitaminas predominantes, tem uma relação muito bacana com os efeitos da cor. Eu acho muito legal, assim, a gente estudar essas vertentes dessa alimentação e ir associando. Tudo que a gente puder associar com a cor, ajuda a gente a entender mais a cor. Outra coisa... Vamos pegar, assim, esse raciocínio dos minerais e das vitaminas. A gente pode pegar, por exemplo, o ferro. O ferro, ele fala sobre o chakra básico, ele fala dessa cor vermelha. Mesmo em alimentos que podem não ser vermelhos, o feijão preto, o espinafre, a banana. Eles são ricos no mineral ferro. Então, a gente até vê que quem está com anemia, o médico fala, come feijão, come espinafre. Porque eles ajudam na produção do sangue. Então, é legal, sim, a gente ir associando com esses alimentos também. A gente também pode usar da frequência dos perfumes, dos aromas, dentro da própria aromaterapia. Se a gente for pegar o cravo da índia, a própria canela. Além do cheiro que atua no nosso sistema límbico, que está associado ao nosso emocional. Eles vão ajudar também, eles vão carregar essa frequência da terra. Então, a cromoterapia, ela é só uma das ferramentas de que a gente pode usar para equilibrar o nosso sistema. A gente pode ver também pela própria astrologia. Se a pessoa, ela está com o chakra básico desequilibrada, ela pode entrar nos arquétipos de Marte. Marte, ele é um planeta que fala da guerra. Fala da ação, do masculino, das academias. Então, é bacana a gente usar o meio que a gente se sente confortável. Se você se sente confortável com cromaterapia, usa cromaterapia. Se você tem tendências com alimentação, usa alimentação, usa aromaterapia. Então, essa associação das cores serve também para a gente ir fazendo associação com as outras energias. E a gente fazer o que está dentro do nosso prazer. Às vezes, a gente estuda cromaterapia e aí a gente começa a trabalhar com a cromaterapia. Só que, às vezes, a gente estuda cromaterapia e se encontra na área da alimentação, na área da astrologia. É muito bacana a gente ir sempre associando mesmo. E do ponto de vista energético, como a gente falou, acho que no vídeo 2, que fala também dos chakras, o vermelho está associado com o chakra básico e com a própria camada mais intensa também da aura, que é formado pela sua própria atividade bioquímica das células, dos músculos, das vísceras. Então, esse chakra básico é um ponto de concentração de energia da base da coluna. E ele se origina da atividade dos plexos nervosos que governam esses membros inferiores e os órgãos lá do períneo, que são os órgãos sexuais. E o vermelho, ele está ligado principalmente ao aparelho de sustentação e locomoção, ou seja, ossos e músculos. Quero deixar o osso mais sustentável, mais sustente, assim, ou músculo, usa o vermelho. Tanto que, eu falei, né? O vermelho, para a Ayurveda, ele ajuda para quem é vato e o vato, ele fala dos próprios ossos. Então, é muito bacana também. É, então, analisando esse próprio chakra, ele está relacionado básico à experiência psicológica de firmeza, de percepção da realidade corporal, da autoconfiança, da força de vontade, a vitalidade, a tonicidade no geral, a resistência, a potência funcional, as funções orgânicas. Então, tudo isso que eu falei desde o início até o final, todas essas qualidades e tudo, a gente pode pegar do vermelho para relacionar. Então, se a pessoa chega com autoestima baixa, com alguma doença que os ossos estão fracos, a gente já vai entender de que a gente usa o vermelho. Se a pessoa falar que está com sua sexualidade muito fraca, que não está conseguindo expressar a sua emoção, que está sem energia, o vermelho. Agora, se a pessoa reclamar, chegar com uma questão psicológica, ah, eu estou com muitos ciúmes, eu estou muito competitivo, eu quero comandar, eu quero brigar com todo mundo, eu faço academia todo dia e mesmo assim, parece que eu tenho uma raiva que não sai de dentro de mim, aí é o excesso do vermelho. Aí, a gente já vai usar o seu complementar. E essa pessoa com o excesso de vermelho, que é o excesso da energia bloqueada dentro da atividade do chakra básico. A gente vai ver que existe, como eu falei, a falta de energia e o excesso. Se a gente tem o excesso do vermelho, esse excesso de energia está bloqueado no chakra básico, ou seja, ela não está fluindo para os outros. Se tem o excesso da energia do umbilical, a energia está bloqueada lá, ela não está conseguindo ir para o resto. Tanto que a cor complementar do amarelo, ela é o azul. E o azul, ele é o chakra coronário. Quando a gente trabalha o chakra coronário, é como se a gente tivesse uma pequena facilidade para trabalhar os outros, porque a gente já tem uma clareza mental maior. Então, a gente vê também pelo complemento. Então, essa pessoa que está com o excesso de vermelho, ela tende a ter todos os sinais de excesso de tensão, excitação psíquica, hipertensão, irritabilidade, tendência a processo inflamatório, hemorragia, hiperatividade, metabolismo muito acelerado, o pita aí para a irveda, queima rápida dos nutrientes, a tendência a oprimir a si mesmo e aos outros, a intolerância, o espírito, como eu falei, competitivo e em excesso, a própria sexualidade hiperativa, todas essas questões assim. E, ao mesmo tempo que essa pessoa tem todas essas questões, ela não tem a capacidade de satisfação. Isso porque ela não está conseguindo realizar a descarga energética adequada. Então, a pessoa vai comer, 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 e ela não vai pegar aqueles nutrientes, né? Então, a gente vê muito das pessoas que comem pouquinho e engordam muito, das pessoas que comem muito e não engordam nem pouco. Isso são o excesso das cores também, a falta das cores. Então, é muito bacana a gente ver tudo isso. E, se a pessoa reclamar, a gente já sabe qual cor equilibrar. Então, e uma pessoa, em contrapartida com a falta do vermelho, ela tem pouca energia e pouca atividade no chá. Que aí ela tende até as características inversas. A fraqueza, a anemia, a tendência a acumular líquido e gordura. Então, é uma pessoa que não faz xixi nunca e está se sentindo super inchada. Está com o pé inchado, a perna inchada, deficiência circulatória, baixa resistência imunológica, as pessoas que vivem doente, tendência para processos degenerativos, apatia e insegurança, essa própria autoestima baixa, as dependências, muita culpa, a dificuldade de se firmar, de se aterrar, de se expressar, a sexualidade imatura ou a falta de sexualidade, a falta de energia em geral. Então, a gente pode, muitas vezes, ter o excesso do vermelho e horas a gente pode ter a falta. E tem pessoas que têm sempre o excesso e tem pessoas que têm sempre a falta. Então, é muito bacana a gente sempre tentar equilibrando. Tem épocas que a gente vai estar com muito excesso, tem outras épocas que a gente vai estar com falta. E aí que entra a cromoterapia. Ela vai nos ajudando diariamente a equilibrar, assim como as outras terapias que estão aí. Mas hoje foi isso. Gratidão. E a próxima cor que a gente vai ver vai ser o laranja. E aí Legenda Adriana Zanotto